O Fluminense, eu quero saber, o adversário do Cruzeiro, como chega o Tricolor das Laranjeiras, de volta ao Wellington Campos. É isso mesmo, Romano, o Fluminense deverá ser o mesmo de domingo contra o Havaí, amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã, com Fábio Lugol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e o Caio Paulista como lateral esquerdo. No Nato, André, Paulo Henrique Ganso e John Arias na frente, Luiz Henrique e Germancano. Luiz Henrique faz mais dois jogos pelo Flu de amanhã e depois o Clássico com o Fluminense e na sequência vai embora para a Europa. Fluminense informou ainda há pouco 37 mil ingressos vendidos para Fluminense e Cruzeiro amanhã às 7 da noite no Maracanã. Está falado, meu ídolo, é com você, do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Beleza, ídolo, deixa eu chamar o Guilherme Pio.